Fala turma boa do canal, trazendo aqui Clévinho Santana, uma super novidade, hein? Clévinho Santana que veio ao seu Instagram e falou pra galera que tem uma surpresa que vocês vão adorar, hein gente? Mas antes de trazer o vídeo, se você está me assistindo, TikTok ou Instagram, é só me seguir. Se for canal do YouTube, se inscreva, comenta, compartilha, ativa o sino. Sempre que tiver vídeo novo, YouTube entrega na hora, hein? Que novidade será essa do Clévinho? Simbora pro vídeo! Fui! Passando pra desejar uma ótima tarde a todos vocês e dizer que estou indo treinar agora. E agora mesmo também, eu acabei de receber da minha assessoria um pipoco, mais um pipoco mesmo. E eu estou sem saber se vocês querem ver ou não essa novidade. Então vou deixar uma enquete aqui, tá? Pra vocês opinarem. E aí, eu penso, se eu mostro ou não mostro. Pronto, gente! Essa era a novidade que eu queria mostrar pra vocês. O make-off de Barriguinha Saradinha. Agora eu vou correr pra ficar de olho nos comentários lá, tá? E agora eu quero passar aqui pra dizer que estou muito feliz, né? Por um lado. E o clipe de Barriguinha está sendo preparado com muito carinho, né? Pra todos vocês. Só quem sabe, o quanto é difícil a gravação de um clipe. O quanto que nós passamos pra poder gravar esse clipe. Só eu e minha assessoria sabemos de tudo. Mas nós colocamos sempre Deus na frente do que já deu tudo certo. E em breve o clipe vai vir aí. É fantástico, não tenho dúvidas disso. Se o make-off está dessa maneira, imagina o clipe como não vai vir. E eu conto muito com o apoio de vocês, tá? Pra compartilharem. Pra fazerem a dancinha, tá? Pra comentarem bastante, mandar pro amigo de vocês. Podem me marcar em breve no Instagram. Aqui que eu vou estar repostando todos vocês. E gratidão sempre.